Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Cris do canal Suculentaria da Cris. Pessoal, eu sempre esqueço de falar para vocês, muita gente me pergunta, me chama no ato, Cris, você é de onde? Qual a sua cidade? Então, eu sou de Franca. Franca fica no estado de São Paulo, então aqui é Franca, interior de São Paulo, tá? Capital do calçado, cidade linda, maravilhosa, de clima delicioso também. Pessoal, o vídeo de hoje está muito bacana, vocês têm que assistir esse vídeo. Por que vocês têm que assistir esse vídeo? Por dois motivos, um porque vai ter sorteio. E o outro é porque muita, muita gente me pergunta, é quase que a pergunta que eu mais ouço. Cris, eu quero uma suculenta para colocar no banheiro. Gente, uma suculenta para pôr no banheiro, então é sobre isso que nós vamos falar. Suculenta que pode ficar no banheiro. Será que existe? Esse vídeo está até engraçado, porque hoje vocês vão conhecer duas suculentas que podem ficar no banheiro. Eu vou mostrar aqui para vocês. E também a outra coisa legal desse vídeo, né? Que eu vou estar fazendo um arranjo de suculentas de sombra iluminada. Quando eu falo sombra iluminada, não quer dizer sombra, aquele breu. É uma sombra com bastante claridade. E esse arranjo, eu vou estar sorteando para vocês, que são meus inscritos. Então, se você não é inscrito e está aqui no meu canal assistindo o meu vídeo, se inscreve para você concorrer. Deixa o seu like, porque a pessoa que ganhar, eu vou estar lá conferindo se a pessoa é inscrita e se a pessoa deixar o like nesse vídeo aqui. Tá bom? E como que você vai fazer o sorteio, Cris? Para nós aqui. É o seguinte, eu vou estar fazendo nessa última semana do ano agora, tá? Que nós estamos pertinho do Natal. Nós estamos no ano de 2021. Estou falando aqui porque às vezes alguém mais para frente assiste o vídeo e não vai entender certinho. Então, é isso daí. Nessa última semana, na quarta-feira próxima, hoje é quarta, na quarta-feira próxima, se tudo der certo e encaminhar tudo bem, com a graça de Deus, eu vou estar fazendo uma live com vocês às 5 horas da tarde. E vai estar bem legal, porque além de vocês poderem ver o sorteio ao vivo, vocês também podem fazer perguntas para mim. Vocês perguntam e a Cris responde. Gente, está um vento tão gostoso aqui hoje. Vai cair uma chuva aqui agora e está um ventinho assim, um clima delicioso. Então, vamos parar de enrolar. Vamos lá mostrar a suculenta que pode ficar no banheiro. Vamos mostrar a suculenta de sombra iluminada que pode ficar dentro de casa. E se você quer participar do sorteio, deixa aí seu like, se inscreva no meu canal. E se você quer comprar as minhas suculentas lindas, 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 está aqui o meu site. É só você entrar no meu site, lá você consegue calcular o seu CEP, coloca lá o número do seu CEP na simulação, como se você estivesse fazendo uma compra de alguma suculenta. Vai lá dar o valor certinho para você, tá bom? Se você mora no Nordeste, se você mora em regiões bem mais assim longe do estado de São Paulo, me chama no WhatsApp para a gente combinar a venda. Porque estados assim, cidades que eu sei que levam mais de outro oito dias para estar chegando, eu gosto de conversar com o cliente no WhatsApp. Então, meu WhatsApp é o 16-988-69-6417. Pode me chamar lá, se eu demorar um pouquinho para responder, tem um pouquinho de paciência que eu responda. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, pessoal, vou parar de enrolar aqui e vou mostrar já de cara para vocês a suculenta que pode ficar no banheiro. Duas. Uma é esse sédum maravilhoso e a outra é sequeveria. Olha que linda. Querem saber a identificação? Gente, não fiquem bravos comigo. Suculenta de colocar no banheiro não existe. Essas aqui é de plástico, tá? Essas aqui vocês podem colocar no banheiro, não morrem. Não, não pode. Mas eu fui educada e pedi por favor. Eu fui educada também. Eu falei não, não pode. Olha que linda. Não adianta eu vender para vocês uma suculenta, para vocês falarem assim, Cris, eu vou colocar no banheiro. Gente, suculenta eu não gosto de banheiro. Por que suculenta eu não gosto de banheiro? Porque banheiro é úmido. Vocês vão lá, liga o chuveiro. Então, aquela umidade, todos os dias suculenta eu não gosto. Ah, Cris, mas não é um banheiro. É um lavabo. Lá não tem chuveiro. Também não gosto, não tem ventilação. Não tem claridade suficiente para ela ficar lá toda linda e plena. Então, é por isso que eu sempre vou bater na tecla. Suculenta não gosta de banheiro. Suculenta tem suculenta de sombra? Tem. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Nós vamos falar sobre elas. Mas, elas gostam de ventilação, janela, ar correndo. Então, é isso. Não é questão de que... Ah, mas não, meu banheiro é clarinho. Gente, mas não tem aquela ventilação. Então, o que vocês podem estar fazendo? Vou dar uma dica para vocês. Vai chegar uma visita na sua casa e você quer enfeitar aquela pia sua do banheiro. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma suculenta. Qualquer uma que vocês tenham, coloca no vasinho. Ou até mesmo sem nada, coloca ela na pia. Depois que a visita for embora, vocês retiram e colocam ela lá no lugar. Mas, assim, coisa de um dia, tá, gente? Suculenta não gosta que fique mudando ela de lugar, não. É só para estar dando aquela enfeitadinha, tá? Então, não fiquem bravos comigo. Quando eu falei da suculenta de banheiro, é isso, gente. Tá? Artificial. Suculenta de banheiro tem que ser artificial. Ou fazer igual eu disse para vocês. Agora, eu vou mostrar para vocês suculentas que gostam de sombra iluminada. Como eu sempre digo, sombra que dê para você pegar um livro e ler assim, ó, sem dificuldade. Essa é a sombra iluminada. Se for sombra escura, também não gosto, não. Tá bom? Fica aí no vídeo que eu vou estar mostrando para vocês agora. Então, vamos lá. Quais as suculentas que gostam de sombra iluminada? Ó, eu vou estar mostrando para vocês. Vou explicar. O diferencial delas é o seguinte. Elas são verdes. Geralmente, um tom de verde mais escuro, assim. Então, a suculenta que você pode colocar dentro de casa, que seja um lugar bem ventilado, vai ser dos gêneros das aloes. No caso, essa daqui é uma aloe. Black Jean. Olha que linda. Ela fica com verde bem bonito quando ela fica só na sombra iluminada. Eu deixei até uma Black Jean no sol pleno para estar mostrando para vocês como ela muda de cor e não fica bonita. Então, essa daqui está marrom porque eu deixei ela no sol pleno para estar mostrando para vocês. Então, olha que lindo. Essa daqui é um exemplo de aloe. Essa daqui, gastérias. Do gênero das gastérias desse grupo também dá certo para colocar dentro de casa. E as raortias e as raortiópsis. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Olha que gracinha. Essa daqui é a retusa. Essa daqui é a twist. Olha que linda, gente. Ela vai crescendo assim, fazendo esse formato de um catavento. Muito bonita. Essa daqui é o popular abutitatu, né? Todo mundo conhece bem. Esse daqui já é diferente, ó. Ele é pintadinho por fora, por dentro. Bem bonito esse daqui. Olha que linda essa aqui. Essa é a Raui. Tem muita opção. Olha essa daqui que linda. Parece uma rosa. Toda bonitona. Simiformes, né? Essa daqui, ó. O verdinho dela é diferente. Tem uma aqui que eu gosto bastante também. Essa daqui. E olha que gracinha. Bem bonitinha. Então, essas que eu estou mostrando para vocês, que são suculentas verdes, assim, não são suculentas coloridas, elas podem viver, sobreviver em um ambiente de sombra iluminada. Vocês podem estar montando um arranjinho lindo, estar lá enfeitando um espaço interno dentro da casa de vocês. E é isso que eu vou estar fazendo aqui agora. Vou montar um arranjinho para vocês verem como fica legal, como fica bonito. E vou estar sorteando para você que é inscrito no meu canal. Então, se você quer participar, deixa aí no comentário. Cris, eu quero. Deixa o like no vídeo. E a hora que eu fizer o sorteio na live, que eu falei para vocês na semana que vem, eu vou estar conferindo o ganhador, se ele é inscrito. E se ele deixou o like no vídeo, tá? Então, fica aí comigo no vídeo, que vocês vão ver que gracinha que fica um arranjo para ambiente interno, com suculentas. Pessoal, então vamos lá montar o arranjo que eu vou estar sorteando para vocês. Olha que gracinha. Vou montar numa xícara. Se a pessoa ganhadora ou ganhador for de franca, vem e retira aqui na minha estuva. Se a pessoa não é de franca, eu vou pedir para a pessoa entrar em contato comigo, me passar o CEP que eu vou estar enviando, só que não tem jeito de enviar plantado. Então, eu vou estar desmontando e enviando para vocês. Ó, eu vou pegar essa daqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essas suculentas de sombra iluminada, elas têm muita raiz, tá? Toda raortia, toda gastéria, raortiópsis, aloes, eles têm muitas raízes. Então, sempre é importante vocês pegarem um vaso assim, ó, mais fundinho, viu? Vou colocar essa daqui aqui, que vai ficar bem legal. Esse arranjinho aqui, ó, o ganhador ou a ganhadora vai poder colocar na área interna. Já vou usar na mão aqui, gente, porque eu não tenho muita paciência de... Eu gosto de ficar tendo contato com a planta, com a terra. Isso me faz muitíssimo bem. Vou pegar essa fofura aqui também. Olha que gracinha. Esse daqui fica muito bonitinho, gente. Olha lá. Quanta raiz. Por isso que eu disse para vocês, é muito importante ter espaço, ser um vasinho mais fundinho. Tirar o excesso aqui, para a gente estar encaixando. Quem que será que vai ser o ganhador? E quero colocar uma altinha aqui também. Vou pegar essa daqui, ó. Está bem bonitinho. E mais um exemplo. A quantidade de raízes. Elas são raizudas. Vou colocar um coraçãozinho partido também, gente. Que esse daqui, ele é super versátil. Ele gosta de ficar na meia sombra. Ele gosta de tomar sol. E eu gosto muito dessa plantinha. Bonitinha demais. Vou estar colocando aqui num cantinho. Agora eu vou estar aqui colocando as pedrinhas, para o vídeo não ficar muito longo. Já mostro para vocês o resultado final. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado final do arranjo. Que lindeza que ficou. Ó. Que gracinha. Vou mostrar de pertinho para vocês. Ficou um mimo. Então, esse arranjo aqui, para suculenta de sombra iluminada, vai ser para algum inscrito ou inscrita aqui do meu canal. Tá bom? Como eu disse para vocês, para estar participando, é só deixar um like nesse vídeo. E ser inscrito no meu canal. Quando eu fizer o sorteio, eu vou conferir se a pessoa realmente é meu inscrito. Tá bom? Então, não se esqueça. Semana que vem, a última quarta-feira do ano de 2021, nós temos um encontro marcado aqui na minha live. Às 17 horas. Para estar fazendo o sorteio dessa fofura aqui. Eu vou estar enviando para vocês, se for fora da cidade de Franca. E se o ganhador for de Franca, vai vir retirar aqui comigo. Tá bom? Então, se você já tem alguma perguntinha para estar fazendo para a Cris, deixa para fazer na live semana que vem, porque vai estar bem bacana. Conto com vocês lá. Muito obrigada para você que ficou até agora aqui comigo no vídeo. Entrei no meu site para estar comprando lindezas comigo, que eu vou estar enviando com o maior carinho do mundo para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.